Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo por som dos inscritos para vocês. Se você não mandou seu vídeo, mande para a gente aí, viu? Aqui embaixo tem um gmail, é rai-lan-son-canal. Manda aí para a gente aí que a gente posta aqui seu som, viu? Com todo o prazer do mundo, na humildade. Então vamos lá para o som dos inscritos que está top hoje, viu? Deixando bem claro que está massa demais. Assista até o final que é muito importante, viu? Talvez seu som esteja aqui se você já mandou. E se você não mandou, manda aí. Manda aí logo essa bagaça e vamos começar o bagulho aqui porque hoje está perfeito, hein? Vamos lá, solta a vinheta. E vamos lá, o primeiro som do nosso amigo Matheus do Será, cara. Olha só uma mini paredinha aqui, cara. Rapaz, você é bonita, viu? Gostei, cara. Aqui tem uma pressão de alto falantinho aqui, meu amigo. Mas tu está batendo no celular. Eu estou percebendo que você está batendo no celular. Essa aqui não dá nem para enganar. Essa não enganou ninguém. Pega foca, cabalho. A intenção foi boa, viu? Está aí do seu som aí. Top demais, cara. Rapaz, deve ser pequeno ou grande. Eu fico imaginando qual o tamanho dessa mini paredão aí. Tamo junto. E vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Enio Rodrigues, né? Eles no Rodrigues Santana. Vamos dar uma olhada aqui. Top demais, cara. Tu é doido. Estou parando aqui porque está direito de autorizar, viu? Aí, rapaz. Caixa de moda do homem aí. Caixa de moda. Que é som. Minha amiga, aqui. Essas caixas aqui é top, cara. Parabéns aí, papai. E vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Fred, né? Ele que é de Salvador, Bahia. Pessoal da Bahia. Tamo junto aí. Sempre participando aí. Vamos dar uma olhada no som do homem. Aqui é um Bravox aqui. O médio, acho que é de 10 polegadas, né? Achei a linda, cara. Gostei do LED, viu? Aí sim, papai. Quando a música começa, rapaz, aí para. Ô, rapaz. E vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Gabriel. De Abreu Branco, né? Pará. Pessoal do Pará sempre participando aí. Deus abençoe a cada um, papai. Rapaz, o homem gosta de LED, viu? Mas tem outro som ligado. Sai mostrado aí seu som aí, Gabriel. Tamo junto, papai. Gostei desse som. E vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Igor de Bacabal, Maranhão, né? Tamo junto aí, pessoal de Bacabal. Papai, chama. Olha aí, rapaz. A pressão aqui. Essa música eu amo ela. Tá, eu vi aí nosso amigo Igor de Bacabal, papai. Gostei do som, hein? E vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Lucas. É... Lucas, é Lucas. Olha, para pegar a grave ele bota o grave na parede, né? Eu já fiz isso aqui, viu? Rapaz, como é que pode toda gambial já fez, cara? Eu era criança quando fazia isso aqui, botava o grave encostado na parede para dar mais grave. Cara, eu sou doente. E pior que pega mais grave mesmo. Eu pensei que era só eu que era doente, viu? Mas já vi muito isso aqui. Tô brincando, viu, amigo? Tô brincando. Parabéns, meu amigo. A gente descobre cada coisa na vida. Pressão, pressão. Eu queria ver o som todo, né? Mas vai que um dia dá certo. E vamos dar uma olhada aqui no Paredão Adriano, né? Paredão Adriano. Rapaz, eu não entendo aqui. É uma tela aqui de o que isso aqui? O som todo preto, né? Aí tá escuro, hein? Que diabo de música. Não deu pra entender muito. Eu queria ver muita coisa aí, mas o vídeo tá muito escuro, né? Eita, cara, ouvindo uma música dessa aqui, então, mano, não é bom demais. Toda vez que quando eu saio, meu amigo, tem que ouvir uma vez essa música aqui. É lindo demais. Tem que ficar parando aqui porque tá de release autoraio, viu, gente? Mas a paredinha aqui, né, cara? Tá parecendo com o som do nosso meio do Ceará, né? Chega o toa todo arrepiado, né? Isso aqui é que é musgo, rapaz. Meu amigo, toda vez, quando eu tomo muito, eu quero ver essa música aqui. Aqui, qualquer pessoa gosta, cara. É bom demais. Rapaz, parece meu sonzinho, cara. O mesmo formato, assim, né? Dor médium, a corneta, a tweed. Pra que mais, né? É, eu quero mais. Top, papá. Aqui tem médio nessas musiquinhas. Top, top, top. Até parece que um sonzinho vermelho também comeu, rapaz. Aqui é o son do nosso amigo, é, Vitor, né? Essa caixa era minha, gente, ó. Essa caixa de grava era minha, né? Até a caixa do Nikolas, né? O Snake também eu vendi. Aí ele comprou e tá usando. Rapaz, ficou linda a minha caixa, cara. Olha, um sonzinho assim, como se diz, é Bob, né? Caixa Bob. Tá lindo demais, cara. Minha de som... Porque eu nunca... É, já tinha meu son, tinha minha de som. Mas tá lindo, cara. O cara fez assim, né? Esse negócio aqui de cima, que eu gostei, mano. E o Vitor aí tem em bom gosto, viu? Ele é que mora em Altos, né? Altos, Piauí. Nosso amigo Vitor aí é um grande amigo aí. Tamo junto. Qualquer dia nós vamos bebermos juntos, viu? O Guão faz cachaça, né? Ele faz cachaça e também tem um figurífico aí em Altos. Top demais. Gente boa, viu? E falta um médio aqui. Ele não botou ainda. Olha o preguiçoso. Snakeão aqui que era meu. Tô com a mão. Top, top, top. Parabéns, nosso amigo aí. Vitor aí pro som, viu? Gostei demais. Minha caixinha tocou muito. Fez muito sucesso. E o Raja do Estranho, né? Quem é que ganhou? Todo mundo me perguntando. Quem é que ganhou? Eu quero ir domingo, né? Domingo agora. Estamos aí em uma Piauí, né? Vai ter um evento aí em uma Piauí. E nós vamos cobrir todo o evento, viu? Tô indo sexta-feira agora. Acho que você não sei qual dia você vai assistir esse vídeo. Mas estou falando aqui, né? Vamos cobrir o evento lá. Vai ser top. Caminhão Estranho. Chega todo arrepiado. Eu quero, eu quero, eu quero, papai. Vamos. E aí, quem ganhou? Ah, papai. Não sei como é que o pessoal aguenta, cara. Eu não sou muito fã de racha, né? Eu não vou mentir pra vocês. Acho que eu já falei algumas vezes. Eu não sou muito fã, não, né? Eu curto a gaiatada, né? A molecagem. É igual a joga. Eu não gosto de jogo, futebol. Mas eu gosto de dar molecagem. Não sei como é que o cara aguenta ficar aí no meio. Eu tô tocando só a açaí aí, hein? Aqui é a paredinha do nosso amiguninho, né? Que é em uma piauí. Nosso amiguninho aí tem essa paredinha aqui. Seis médios de oito polegadas. Já falei pra ele. Pode botar de dez polegadas. Tá aí. Paredinha aí que ele mandou esse vídeo. Top, cara. Toca aqui e tem só. Começou com o som bem pequenininho, rapaz. O Homem Rico. O Homem Rico. O Homem tá fazendo aí a festa da vizinhança. Pressão, viu? Pressão. Dois rádios de 15 polegadas. É pressão, cara. Top, top, top. E domingo nós estamos lá daí. Vamos lá, papai. O rádiozinho aqui é bonito, ó, cara. De um lado assim as teclas. Do outro... É top, cara. Gostei do somzinho, cara. Só falta um led. Você acha o led de um acd? And in one max. Mais investigado. Tu ia fazer um mega. É, 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 é. É, 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 é. Na hora do gravo o cara para. Vinha o mundo. Olha, olha, olha. Olha esse esgulô. É o espetáculo da vaga. Mas vai ficar com pior. Top, top. Gostei do som, né, cara? Diferente, viu? Um bobezão aqui. Rapaz, essa cara assim do bobe é engraçado, né? Top, papai. Rapaz, um paredão tem dessas revisadas, né? Só que tem paredão, meu amigo. Ninguém aqui pode. Tu tem, viu? A dica. O lobo tá chegando em uma, domingo. É, nós tamo lá. Uma tá aqui e a outra tá ali, viu? É novidade nessa grande. É, então nós tamo em uma piauí, papai. Bem, gente, hoje ficamos por aqui. Muito obrigado a todos que viram os sons escritos, viu? Esse aqui foi um pouco menor, mas estamos aí. Sempre apresentando o som de vocês, certo? Se você não mandou seu vídeo, mande pra gente aí que a gente posta aqui com todo o carinho. Deus abençoe a todos aí. E adiantando logo um ótimo final de ano, ano novo e Natal, viu? Pra todos aí. Feliz Natal também. Tá adiantado demais, mas eu tô oferecendo. Deus abençoe a todos.